Fala aí pessoal, aqui é o Marcos, esse eu tenho que ir assistindo. Hoje eu vou dar 3 dicas de filmes parecidos com Como Eu Era Antes de Você, um dos filmes mais românticos e mais famosos dos últimos anos que eu tenho certeza que tem muito fã desse filme por aí. Eles vão estar tanto na Netflix quanto no Amazon Prime Video, então prestem atenção quando vocês forem procurar. Lembrando que no final do vídeo vai estar a lista completa pra vocês tirarem print e não precisa decorar nada agora. Ah, e aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, não esqueçam de me seguir que eu tô esperando por todo mundo lá. E antes de continuar eu quero te pedir pra se inscrever aqui no canal, tem vídeo aqui todo dia e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora pro vídeo. A primeira dica é a última carta de amor, filme de drama e romance baseado no livro de mesmo nome da Jojo Moyes, que é a mesma criadora de Como Eu Era Antes de Você, então aqui tá tudo em casa. Ele está disponível na Netflix. A última carta de amor, que chegou em 2021 na Netflix, acompanha entre o passado e o presente a jovem Jennifer após acordar sem memória nos anos 60 em Londres. Com isso, ela descobre que escreveu várias cartas de amor para um amante chamado Anthony, com o qual ela estava disposta a arriscar seu casamento. 40 anos depois, a jornalista Ellie encontra as mesmas correspondências e decide investigar o que aconteceu no passado. Enquanto isso, ela precisa lidar com os problemas do seu próprio relacionamento no presente. A última carta de amor é um filme tão tocante quanto Como Eu Era Antes de Você, no qual nós vamos nos apaixonar pelo casal principal e torcer até o fim para que eles fiquem juntos. Além de todo o romance e amor proibido, né, do filme, temos um mistério que envolve as cartas e o futuro deste casal, que as escreveu anos atrás. É um ótimo e emocionante filme que eu aposto que vocês vão amar. A segunda dica é Simplesmente Acontece, que traz o Sam Cliff, que também protagoniza Como Eu Era Antes de Você, junto com a Lily Collins como o casal principal. O filme está disponível tanto no streaming do Telecine, quanto no Amazon Prime Video. Em Simplesmente Acontece, Alex e Rose são amigos inseparáveis que cresceram juntos em Londres, compartilhando entre si suas melhores experiências. Tudo muda quando Alex ganha uma bolsa de estudos para morar nos Estados Unidos. Separados, seus caminhos agora são outros. Mas nos tempos de hoje, é impossível não se conectar. E em se tratando de amor, o difícil é fazer as escolhas certas. Simplesmente Acontece, traz ótimas pitadas de humor e com certeza vai te fazer rir em alguns momentos, mas o seu foco é na história de amor que vai acompanhar toda a vida dos protagonistas. E apesar deles não quererem assumir o sentimento, sabemos que ele está lá no fundo do coração deles. Assim como a última carta de amor, ficamos torcendo para eles ficarem juntos o tempo todo. E a terceira dica é O Lado Bom da Vida, filme que foi indicado a 8 Oscars e ganhou o de melhor atriz com a Jennifer Lawrence, que protagoniza o filme junto com o famoso Bradley Cooper. No filme, por conta de algumas atitudes erradas que deixaram as pessoas de seu trabalho assustadas, Patty perdeu tudo na vida, sua casa, seu emprego e o casamento. Depois de passar um tempo internado em um sanatório, ele acaba saindo de lá para voltar a morar com seus pais. Decidido a reconstruir sua vida, ele acredita ser possível passar por cima de todos os problemas do passado recente e até reconquistar a ex-esposa. Embora seu temperamento ainda inspire cuidados, um casal de amigos o convida para jantar e nesta noite ele conhece Tiffany, uma mulher problemática que poderá provocar mudanças significativas em seus planos futuros. Acima de tudo, O Lado Bom da Vida é um filme bem humorado mesmo. A química entre os dois personagens principais é incrível e não é à toa que os dois concorreram ao Oscar. E apesar desse lado da comédia ser grande, bem maior que nos dois anteriores, este também é um filme dramático que consegue misturar vários gêneros e agrada a vários gostos diferentes. Mas e aí, gostou de alguns desses filmes? Vai querer assistir qual? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre eles. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, não esqueçam de me seguir, que eu estou esperando por todo mundo lá. Aí eu quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo? É isso, valeu e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho